Choveu muito nos últimos dias, mas o estudo mostra que precisa chover quatro vezes mais em Curitiba para resolver a falta d'água. Nos últimos três dias, a capital paranaense registrou pouco mais de 60 milímetros de chuva, o que fez melhorar o nível dos reservatórios, que chegou a quase 52% na última medição. Nem todos os sistemas deu um alívio, não conseguimos reservar ainda água suficiente, mas melhorou o panorama geral. Cenário bem diferente do mês passado, quando as chuvas ficaram cerca de 60% abaixo da média, o que ainda é considerado uma situação crítica. Conforme registros do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, a média histórica de chuvas de janeiro a setembro é de 1.041 milímetros nos municípios da região metropolitana de Curitiba. Mas neste ano, nem chegou perto dos 800. A situação de emergência hidráulica prossegue no estado do Paraná, então a economia que a população vem fazendo em torno de 15% ao mês deve ser mantida. Se possível, vamos chegar ao meta 20, mas estamos num bom caminho. Uma situação que foi bastante benéfica para a agricultura e certamente teremos algum também benefício para o aumento do nível dos reservatórios com essa chuva prevista para esta primeira semana e além disso, ainda segue com previsão de chuvas para mais dias na primeira quinzena do mês de outubro.